Cuida grupo dos amigos Cuida Olha lá Raizouza Cuida pra cuidar Cuida que hoje é 8 de março 2023 Cuida que bebê tá por aqui Meu filho Cuida Maia Aqui tá ao vivo Dá uma notinha pro nosso amigo Maia Pei após choque Cuida aqui capim Olha capim por aqui Armado não, tá morto Deda tá ali Souza tá ali apanhando os capim E o chopinho do cu cagado tá aqui Pei após choque Dá uma retinha aqui pra ver se ele canta pra cima Eita fé Pé pro rato Chama Esse é meu parceiro Pecinha que veio do seu barraco Tá agradando até demais Viu Do barraco do meu amigo Naldo Aí meu irmão, camarada Cuida Esse aqui Vai se aposentar Chega pra cocheira Calma na quebrada Gacuja Que eu tô por carro Tchau 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 Obrigado.